Popó Freitas, desafio dado, desafio aceito. Só que você vai ter que ceder do outro lado. Fala pessoal, esse é o canal do Fight Music Show. E Vitor Belfort finalmente respondeu ao chamado de Popó. Porém, quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa seu like e venha ver o que rolou. Popó Freitas, desafio dado, desafio aceito. Você queria que eu baixasse até 85 quilos? Eu vou fazer para você. Só que você vai ter que ceder do outro lado. Você vai ter que calçar essas luvas. Eu patentei, está vendo? A luva de boxe. Só que eu posso te agarrar, Popó. E você também. O que é o boxe macho? É a união desses dois esportes. Primeira edição nunca aconteceu no mundo. Pela primeira vez, o lutador de EMA também vai ter algo a seu favor. Então, você vai entender o que é nadar com tubarão. Vai ser boxe. Só que é o seguinte, vamos ver se o Popó é macho se arriscar também, né? Porque o esporte é dele, o esporte não é meu. Ele vai ter que ceder um pouquinho. Então vai ser boxe, martial arts. Eu não vou te dar cotovelo, eu não vou te dar chute, eu não vou te dar queda. Eu vou te dar soco. Eu vou amassar a sua cara com as minhas mãos. Mas pra isso, Popó, tu vai correr risco. Eu quero dizer que eu sei que você é um excelente homem de negócio. Tá ganhando dinheiro e enganando todo mundo lutando com essas lutas marmeladas aí. Eu sei que o Mamá é seu promotor exclusivo. Você é sócio do Fight Music Show. Fico muito feliz por isso. Mas não é só você que é um empreendedor dos negócios. Essa luva, o Patentinho, na pandemia, a gente vai inaugurar com você. Eu vou amassar a sua cara, Popó. Eu vou te mostrar que o boxe das artes marciais é diferente desse boxe que você aprendeu. Eu aceito o seu desafio. Só que você vai ter que correr risco, Popó. Agora, deixa todo mundo no Brasil saber se você vai pipocar ou se tu vai aceitar. As condições vão ser essas. Eu vou sofrer e você vai ter que sofrer também, irmão. E aí? E aí, galera? Será que o Popó agora vai aceitar essas condições de Vitor Belford? Deixa nos comentários o que achou. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade.